E começaram as comemorações da Semana da Pátria. No mês em que o Brasil completa 191 anos de independência, a cerimônia de troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes em Brasília foi especial. A substituição da bandeira nacional da Praça dos Três Poderes deu início às homenagens da Semana da Pátria. A troca é feita mensalmente em um rodízio entre as Forças Armadas e o governo do Distrito Federal. Dessa vez, a cerimônia celebrou a independência do país e foi realizada pela Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil se sente honrada por iniciar as comemorações da Semana da Pátria. Usualmente, tem sido a Marinha que conduz essa cerimônia à bandeira no primeiro domingo que antecede o 7 de setembro. A bandeira do Brasil é o símbolo mais reverenciado da pátria. Instituída em novembro de 1889, depois da Proclamação da República, ela é uma adaptação da bandeira tradicional do Brasil Império. Na cerimônia, a nova bandeira é hasteada ao sundo hino nacional e com uma salva de 21 tiros de canhão. As estrelas são as capitais ou as cidades, o verde é as matas, o amarelo é o ouro e o azul é o céu. A nossa bandeira é o maior símbolo desse patriotismo. Então, é com esse intuito que nós realizamos esse evento. Alunos de escolas públicas, grupos de escoteiros e músicos mirins do programa Forças no Esporte assistiram à cerimônia. Pacientes do Hospital Sara Kubitschek também estavam entre os convidados. Josilene veio de Minas Gerais para fazer um tratamento de saúde e não perdeu a chance de assistir à troca da bandeira. Na hora da subida, da bandeira, descida, é bem bacana. A capitã de corveta Viviane Brasil foi quem comandou a tropa na cerimônia do Pavilhão Nacional. É muito emocionante. A importância maior é você ter a cidadania e você ter esse sentimento do país, de que você é um cidadão brasileiro e que você tem que defender o seu país acima de qualquer coisa. Foi a primeira vez que eu estive aqui. Foi muito boa. Achei a cerimônia muito bonita. É uma coisa que a gente deve participar mais vezes. É importante. Eu acho que todo mundo deveria saber e participar. Foi muito bem elaborada. Foi lindo. As músicas e a banda foram ótimas. Eu adorei. Além de reafirmar totalmente o nosso patriotismo, mostra o quanto ainda a gente ama o nosso país. E o quanto a gente quer estar aqui, quer estar presente, quer lutar por ele. O público de Brasília ainda teve a oportunidade de visitar a exposição da Independência no Parque da Cidade. Entre as atrações, as crianças conheceram uniformes militares, viaturas blindadas, além da apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Durante toda a Semana da Pátria, vamos mostrar aqui no NBR Notícias as comemorações e os preparativos para o desfile de 7 de setembro. Amanhã vamos até uma escola pública ver os ensaios dos alunos que vão desfilar. Não perca! Não perca!